Agora tá na hora, deve ser agora. Tá na hora da previsão do tempo. Deve ser agora. E Três Lagoas iniciou o dia com o tempo fechado nesta quinta-feira. Por volta ali das sete da manhã já estava chuviscando por aqui. Até porque, gente, na noite de ontem choveu bastante. Segundo a Defesa Civil, foram mais de 100 milímetros de chuva. E ó, a previsão é de que o tempo continue chuvoso até a próxima terça-feira. Vamos dar um pulinho lá fora pra saber como que está o tempo nesta quinta-feira. Olha só, o tempo ainda continua nublado aqui em Três Lagoas, né? Mínima de 22 graus hoje por aqui e a máxima chega aos 35 graus. Essas imagens que vocês estão acompanhando aqui no nosso painel são imagens feitas pelo nosso repórter cinematográfico Max Silva. Então o tempo continua assim aqui em Três Lagoas. Sol ali meio escondidinho, ó, querendo sair, mas muitas nuvens no céu. E olha, como eu disse, a previsão de chuva vai até a próxima semana. Então vamos conferir aqui como que fica a previsão do tempo pra amanhã, sexta-feira, aqui em Três Lagoas e também nas demais cidades aqui da costa leste de Mato Grosso do Sul. Bom, aqui no nosso painel, olha só, Três Lagoas, mínima de 25 e máxima de 34 graus. Chuva na maior parte do dia, amanhã. Brasilândia também, mínima de 25 e máxima de 34. Água clara, mínima de 23 e máxima de 36 graus. O sol deve aparecer em água clara pela manhã, mas à tarde tem chuva por lá também. Em Aparecida do Tabuado, vamos saber, olha só, mínima de 26 e máxima de 32 graus. Paranaíba, mínima de 24 e máxima de 33. Em Paranaíba tem possibilidade de chuvisco, gente, mas a maior parte do dia fica nublado, viu? Em Inocência também fica nublado o tempo por lá, mínima de 23 e máxima de 33 graus lá em Inocência.